Neste fim de dia, como comunidade cristã, para celebrar e pedir a benção de Deus e sua orientação para a vida deste casal, Roberto Henrique Dedeque Caldeira e Isabel Martins Fernandes. Eu, Roberto, recebo a ti, Isabelle, como minha legítima esposa. Eu, Isabelle, recebo a ti, Roberto, meu legítimo esposo, nas mãos de Deus, para viver contigo em diante, em tempos de fartura ou de escassez, em tempos de bonança ou dias tumultuados, em tempos de enfermidade ou de saúde, para te amar e estar contigo enquanto viver. E aqui empenho minha palavra, que assim agirei com a ajuda de Deus. Amém. 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 Those bulletproof eyes You shoot me down, but I won't fall I am titanium Shoot me down, but I won't fall I am titanium Shoot me down, but I won't fall I am titanium You shoot me down, but I won't fall I am titanium